Olá, meus amores! Olá, família! Estou aqui de volta para a gente continuar no nosso estudo do numeral 3. Olha ele aqui, 3. Muito bem, eu quero que vocês peguem a folhinha de atividade, essa daqui, ó, onde tem os corações e o número 3 pontilhado. Vou dar um tempinho para vocês pegarem. Olha lá! Pegaram? Então vamos para a atividade. Primeiro nós vamos contar as florzinhas vermelhas. Contem comigo. Uma, duas, três. Muito bem, 3 florzinhas vermelhas. Vamos por aqui? Ó, uma, duas, três. E agora nós vamos contar as florzinhas brancas. Uma, duas, três. E vamos colocar elas aqui também, tá bom? Uma, duas, três. Opa, o número 3 virou aqui. Três. Isso mesmo! E agora, vocês têm aqui na folhinha? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis corações. Mas eu quero que vocês pintem somente três corações. Vamos lá? Então vamos lá. Pode escolher o coraçãozinho que quiser, tá bom? Então eu vou querer esse aqui do meio. Pintando. Um. Agora eu vou pintar aqui o primeiro, tá bom? Dois. Não pode pintar mais que três. Não pode pintar mais que três, tá bom? Três. E agora eu vou pintar o último aqui, da primeira fileirinha. Pronto. Pintei três corações. E eu quero que vocês façam o mesmo, tá bom? Depois tem os números aqui, pontilhadinhos, ó. Que a gente pode fazer com o lápis grafite ou o lápis de cor. Aí vocês passam em cima. Olha, tem a setinha mostrando onde começa, tá bom? Aqui na bolinha preta. Um. Pronto. Dois. Três. Pronto. Olha, gente. A atividade vai ficar assim. Lembrando que aqui vocês podem escolher os coraçõezinhos que vão pintar. Mas, atenção. Somente três corações, tá bom? E assim terminou a nossa atividade do numeral três. Um beijo grande pra vocês. Da tia Cris. E até a próxima atividade. Tchau, turminha.